Música Pelo amor de Deus, tá começando aqui o segundo episódio de guerra de Shinobi Lives 2, tá ligado? Já tamo aqui um pouco avançado Vamo lá gente, então aqui fazer algumas missãozinha porque a gente precisa ficar forte E tem muita coisa que eu atualizei, como vocês perceberam, apareceu aí no cantinho pra vocês no vídeo As coisas que eu consegui pegar, tá ligado? Essas coisas me ajudaram bastante Então, vamo lá Vamo ter que fazer algumas missões, como falei pra vocês Porque, querendo ou não, ainda estou um pouco level baixo Quero ficar level mais forte Então vamo lá, que agora meio que eu consigo fazer alguma coisa ou outra, tá ligado? Digamos que assim que agora eu consigo Mais ou menos isso Toma esse abicudono aqui Girou, dale, 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 dale Espadinha, dale Dale, dale, maneiro, maneiro, maneiro Agora isso aqui Ah, eles cancelaram, filhos da mãe Então toma, cancela isso aqui então Beleza, olha Toma isso aqui, foi Ok Mano, é ruim que no começo não tenha muito dano ainda Então meio que é Que é complicadinho mesmo Mas deixa eu usar aqui agora isso aqui Papelzinho neles E dale Ah não, não conclui Nossa, ainda tem um zinfo ainda E boa Faz isso aqui Tranquilão Nejizinho combano Combano bonito Combano fino, que sabe? Combano fino daquele jeito Tá ligado? Pô, achei que Achei que Isso é um pouco mais Mais prático Aí, foi Foi, foi, foi Da hora, da hora, da hora Mano Deixa eu ver se eu não Olha os caras aqui, mano Os caras tão batalhando aqui, velho Acho que os caras tão batalhando aqui Eu vou encher o saco dos caras aqui, mano Calma lá Deixa eu ver se eles tão batalhando mesmo Acho que eles tão batalhando mesmo, velho Nossa Senhora Olha lá Deixei cego Deixei um cego Beleza Vou vim aqui Nejizão Bolinha de água Ele deve ter ficado muito bolado Não, acho que ele tá com pouco rapê, tá ligado? Olha lá, ele vazou Deixa eu ver se eu não encontro outro aqui, mano Pra cobrar, tá ligado? Porque eu cobro todo mundo mesmo Olha, ouviu um negócio interessante aqui Ouviu um negócio interessante Opa, ouviu os corvos Eita, Itachi aqui, mano? Sério que tem um negócio do Itachi aqui? Itachi é embaçado, hein? Acho que isso aqui que tá com Itachi, mano Itachi é embaçado Mas ele não tá Ele tá leve 200 e pouco Não dá Só leve 300 mais, tá ligado? É pior que Itachi é embaçado Mano, quero ver se eu não acho mais alguém aqui Deixa eu ver se eu Nessa minha caça Eu não encontro alguém Acho que eu não vou encontrar ninguém aqui Nessa minha caça aqui O problema, gente Porque se eu for fazer a missão aqui Vai vir cara querendo me zoar, tá ligado? Porque, querendo ou não Como fazer pra vocês? Aqui vai atrapalhar Mas, enfim Vamos lá, vamos fazer isso aqui Sem problema Sem problema algum Vale Parece que não deu dano Parece que eu não dei dano ali No golpe que eu usei Mas tudo bem Nossa, eu gosto do Namikaze Mano, o Namikaze é muito da hora, tá ligado? Nossa Mano, esse combo aqui é muito louco, tá ligado? Vocês perceberam do jeito que eu fiz Muito forte esse combo, tá ligado? Muito forte mesmo esse combão aqui, mano Deixa eu vir aqui fazer outro aqui, ó Dale Onde tem outro é esse aqui Esse aqui do vento Que joga tudo pra longe Beleza Fatiei Dale Dale, dale Ó Foi algum motivo que eu parou de bater Mas tudo bem Ok, bati aqui Com o bem Joguei pra cima E Pum Beleza, foi Muito da hora, muito da hora Vamos aqui resetar, né? Obviamente Pra ficar de vida cheia Novamente Vamos andar por aqui Ó, tá rolando umas explosões ali Deixa eu ver quem que tá ali, velho Nossa, eu acho que tá rolando O maior fervo ali, mano É ali que eu vou, velho Eu quero Eu quero ir onde tá o fervo Depois eu me preocupo Com esses NPCs aqui, mano Será que é aqui que tá rolando O fervo? Nossa, aqui tá Sei lá o que tá rolando aqui Meu Deus Ah, na verdade não tá rolando não É só briga de Briga de NPC mesmo Não, tá rolando fervo sim, velho Caraca Ó, ó, ó Vou deixar cego, ó Ah, não deixei Mas eu queria ter deixado cego Olha só, mano Caraca, velho Deixa eu ver quem que tá ali Será que é o combo? Nossa, ó Ó Já foi Vou pro próximo Deixa eu ver aqui Mano, a rapaziada deve tá muito bra... Brava comigo, mano Muito brava mesmo comigo, tá ligado? Já foi Já foi o pleno Deixa eu ver quem vai ser os próximos Eu não tô perdendo, mano Eu não tô perdendo não, velho Eu tô dando um combão Que é muito chato, velho Muito embaçado de lidar, velho Muito embaçado mesmo É meio sujo da minha parte Deixa eu ver quem que tá aqui, mano Eu tô achando que tem alguém lutando aqui, velho Como é que tem alguém lutando aqui? Ah, tem Tem um cabeção lutando aqui, mano Tem um lutando aqui Tá lutando com um boss? Ah, não, lá Toda... Nossa, senhora Eu vou nem... Deixa pra lá Tá sofácil O NPC tá dando um pau, tá ligado? Ó, vou fazer isso aqui, ó Ah Errei, velho Tá, deixa eu ver se não tem mais alguém aqui, mano Ó, os caras tão aqui ainda fazendo missão Full sofrência Não, agora eles são... Tão batalha O que que tem aqui com o... Com o modo... Eita, pera Calma lá Viu? Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Não é desse jeito que funciona, não Aqui comigo Não é desse jeito que funciona Nossa, velho Esse modo aqui É embaçado, tá ligado? Esse modo aqui ele tá... É embaçado, mas ele já tá com o modo, tá ligado? Aí complicou pra mim aqui Nossa senhora Calma lá Deixa eu vir aqui E vou atrás, mano Só que ele já... Ali tá aqui ainda Ah, eu errei Eu errei Até problema Como que ele já tá com o modo, velho? Não esperava isso, velho Não consegui cancelar o problema Nossa, esse modo é muito roubado, velho Muito roubado mesmo Calma lá Nossa senhora Eu não acredito que ele já conseguiu pegar o modo dos portões, velho O modo dos portões é muito OP, velho Muito OP no começo Muito, muito, muito mesmo Caraca, mano O cara já tá com o modo dos portões, velho Caramba Não esperava por isso, velho Eu nem lembrava que o modo portões usava tão cedo assim, tá ligado? Eu não lembrava disso, velho Não lembrava mesmo Bom, acho que eu consegui fugir do Breno, velho Caraca, o Breno ele já tava com o modo dos portões, mano Cê é louco Eu acho que era o Breno Eu não cheguei a prestar bem atenção Mas se me engano é Ele tá com o modo do sétimo portão muito forte, velho Muito broken isso Da hora, da hora, da hora Eu tenho que ir atrás desses modos, tá ligado? O modo portão Se eu conseguir pegar o modo do sétimo portão, mano Eu vou conseguir fazer umas paralhas muito zicas, gente Sério Eu tava pensando em que modo tá utilizando E eu tava pensando em justamente pegar o modo do sétimo portão Porque ele é muito forte no começo do jogo E dá pra fazer uns combos infinitos muito interessantes com ele, tá ligado? Eu tava testando alguns na minha outra conta, tá ligado? Na minha outra conta principal Que essa aqui é uma conta que a gente criou Pra estar jogando no torneio E depois, quem sabe, eu não faço uma doação dessa conta aqui Quando ela estiver no seu máximo, tá ligado? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Onde a gente caçou alguns Conseguimos eliminar alguns Fugimos também Porque, afinal, eu não sou bobo nem nada O cara tava com o sétimo portão e saiu vazado Porque saiu em portão, a gente não se brinca, tá ligado? Ele tinha muito mais atributo que eu Então, ainda bem que eu consegui sair vivo, pelo menos Tá ótimo Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê, então, num próximo Eu vou treinar, caçar alguns modos E num próximo episódio Eu vou estar muito Mais, muito Mais forte Mesmo É sério Vocês vão se surpreender com isso Beleza? Aguarde que no próximo episódio A caçada Vai ser mais sinistra Ainda Fechou? Muito obrigado a vocês Até aqui A gente se vê no próximo vídeo, então Porque agora eu vou nessa Falou E fui